Fala pessoal, pra quem ainda não me conhece, sou o Rodrigo aqui da CEM Informática E antes de começar o vídeo, peço encadecidamente se inscreva no canal Se tiver qualquer dúvida relacionada ao vídeo ou as configurações que eu vou apresentar hoje Você pode chamar a gente aqui embaixo, pelo Instagram, pelo WhatsApp Ou pode vir aqui até a loja, Rua Santo Figenia, número 293, fica no centro de São Paulo, tá? Pessoal, e bora pro vídeo! Pessoal, e o tema do vídeo é o seguinte, hoje eu trouxe pra vocês três configurações, tá? Duas são bem parecidas, só que a terceira é a melhor configuração possível aqui, pelo melhor preço, tá? E eu queria começar pra vocês pela primeira configuração, que seria o i3 de décima geração, acompanhado da H410 Com 8GB de memória, com SSD de 240 padrão M.2, fonte de 500W e vem com a 1660Ti A placa de vídeo de 6GB, a melhor de GTX que temos hoje aí a venda no mercado, tá? E com gabinete, o Aerocool, o Split RGB, esse daqui, tá? Por R$3.850 à vista, ou 12 parcelas de R$365 Bora pra segunda configuração Como eu falei, ela é meio parecida com a primeira, mas vamos lá Processador é o i3, o 10100F, com H410 16GB de RAM, a gente já dobrou a memória, tá? De 8 para 16 Vai um M.2 de 256, vai um HD de 2TB, uma fonte de 450W da Corsair E uma placa de vídeo de 10GB, a de GTX 1660 de 6GB, tá? Tudo isso daí, acompanhado pelo gabinete, o Hive da Aerocool, por R$4.100 à vista Ou 12 parcelas de 380 fixas, tá? Bora lá, agora vamos pra cereja do bolo, a terceira configuração, que ela é mais farruda Vamos pro processador da AMD, o Ryzen 5, o 5500 Acompanhado da placa-mãe, giga baixa, Horus B450M Com 16GB de RAM DDR4 Em padrão Dual Channel, 2 de 8 Um NVMe de 240GB da Western Digital Mais um HD de 2TB Fonte de 750W da PCS, com certificação 80 Plus Bronze E uma das melhores placas de vídeo, custo, benefício e performance do mercado A RX 6700XT, é uma placa de vídeo de 12GB Ela tem um desempenho aí, pelo menos aí, 5% melhor do que a RTX A3060 de 12GB também, tá? O gabinete é o Cylon, acho que a galera toda conhece Ele acende RGB aqui, tá? Essa máquina sai por R$ 5.990 à vista Ou 12 parcelas de R$ 535, parcelas fixas, tá? E isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo, ou tiver qualquer dúvida relacionada a essas configurações Ou querem montar uma outra configuração A gente monta também, tá? Baseado na primeira configuração Na segunda, na terceira Ou se você tiver a sua Lá, fala Ah, Rodrigo, cara, eu já fiz a minha Já tô precisando de um tempão Manda pra gente Tá aqui embaixo No WhatsApp Ou no Instagram Ou pelos comentários do Facebook, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí Que ajuda bastante a levar um conteúdo de vendas aí Pro pessoal que quer comprar um computador novo E antes Não posso me esquecer A gente aceita o seu computador usado Como parte de pagamento Se você quiser também comprar um videogame E nós temos também Playstation 5 Xbox One Você pode dar o seu videogame antigo Pra pegar um novo Ou você pode dar o seu videogame antigo Pra comprar um PC Gamer novo Tá? A gente faz qualquer tipo de coisa aqui Fazemos a droga com o troco Beleza? O pessoal aguarda vocês aí, tá? Chama a gente de novo no Instagram Ou no WhatsApp E o endereço Como eu falei no começo do vídeo Rua Santos Figenia Número 293 Fica no centro de São Paulo Então, é isso aí Essas são as configurações Que eu mostrei pra vocês hoje E como eu falei Qualquer dúvida relacionada a elas Chame nos nossos contatos de comunicação Pessoal, obrigado E até mais Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau